Vamos pro outro satanismo então, vamos emborcar aqui e aproveitar, porque é Disney. Um dos piores pastores americanos atuais. O pior pastor do mundo. Não sei se é o pior, mas é um dos piores. Começou no pagão do Rakuten Vico. Que é o Mark Driscoll. Ele é um nojo, esse homem é um nojo. Cuidado, muito cuidado, é bullying e assédio. O que? Esse homem é um nojo? É, tô falando que isso pode ser considerado bullying e assédio. Eu sei, eu sei. Vamos lá ver o Mark Driscoll, esse cara que já foi expulso de uma igreja por ter... Foi assédio sexual que ele fez? Creio que sim. Foi assédio sexual, se não me engano. Saiu da igreja, foi saído da igreja por causa de denúncia de assédio sexual, montou a própria igreja e tá famosão. Por quê? Porque eles perdoam, sabe? Pediu perdão, a igreja perdoa, pode continuar fazendo bobagem. Se fosse uma mulher, eles não perdoariam. Mas como é um homem que perdiu perdão e fez bobagem, gente, temos que perdoar, né? Sabor exorbitante e desagradável, ele é. Sabor exorbitantemente desagradável. Daí tu... A gente volta pra aquela questão, né? É um desquerido. A mulher do... A mulher do LOL olhou pra trás e virou uma estátua de sal. O LOL foi lá, engravidou as duas filhas, botou as duas pra jogo pra um bando de... Maluco, hein? E o LOL ficou de boas. Ficou tudo certo. Mas a mulher do LOL virou uma estátua de sal. Bora! Bora, tu botou a legenda? Automática? Ahab e Jezebel no Disney. Não, tu não botou. Eu tinha colocado, mas aí não ficou. Ih, tá desativado. Pois é, eu tinha colocado, não foi. Ah, só tem em inglês? Não, tem, calma. Vamos ver automaticamente. Botei o veneno aqui, mas não sei se tá... Tá confando. Esse cara aqui, quando vocês forem ver coisas em inglês dele, assim, cara, é um negócio nojentão, assim. Vamos lá. Ele chama mulheres que tem um pouquinho mais de... Como é que eu posso dizer? De... Mulher que é... Mulher feminista. Ele chama de Jezebel. Então, quando ele fala Jezebel, ele tá normalmente se referindo não a rainha histórica, mas a uma mulher. Tá? Ahab e Jezebel at Disney. This is LaToya. Show her her photo just briefly. That's good. Thank you. LaToya Ravenel. She is executive producer of Disney TV animation. She said, and I quote, In my little pocket of proud family Disney, the showrunners were super welcoming to my not-at-all-secret-gay agenda. I felt that sense of... I don't have... LaToya? LaToya... Com R. Ravenolio. Disney secret agenda. Vamos ler. Ah, mas aqui não vou... Não, 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 não. Isso aqui não é um site que eu vou com... Não vou... Não, o que ele tava falando é que a Disney abriu os braços pra ela, apesar da agenda nada secreta que ela tinha pra Proud Family, que é uma série. Mas eu quero ver se realmente tem... se ela realmente falou isso. Porque eu só tô vendo gente de direita falando disso, tá vendo? Conservador, The Daily Wire. The Daily Wire é complicado daí, né? Não tem um, não tem um. Não tem um. Eles devem ter tirado isso da próprio negócio aí dele. Caramba, mano. Não tem um site confiável. Tem o Reddit ali. Caramba. Não, mano. Realmente não tem nada. Esse aqui talvez? Yahoo News Canadá? Não sei. Caramba, olha isso, mano. Tô achando uma... Um New York Times da vida, uma variety da vida. Fox News. Mas isso aqui já é outra coisa. Tá, então vamos continuar vendo. Não, mas é interessante. Eu queria saber realmente se ela tinha dito alguma coisa, mas eu entendi o que eu quis dizer. Ela tava dizendo que ela não tem uma agenda secreta, né? É, que a agenda dela não é secreta. Que a Disney sabe o que ela tinha como... A intenção dela e que a Disney não... E o que é Proud Family? É uma série? É uma série. É uma série sobre uma família negra. Tem que ter medo de ter esses dois personagens amarrados no fundo. No fundo, eu estava, onde eu pudesse, adicionando queiridade. Aqui é o que ela disse. Ninguém me impediu. E ninguém me tentou impedir. Se eu posso traduzir isso para você, o que ela está dizendo é... Eu trabalho na Disney, meu nome é Jezebel, e todos os meus co-workers são namorados de Ahab. Babacão. Babacão. Meu Deus do céu. Babacão. Cuidado, acerte de bullying. Para, eu disse babacão. A Rabi é o... Era o rei que era casado com Jezebel na Bíblia. E ele era, tipo, um rei banana que deixava a mulher dele fazer o que ele bem entendia. E Jezebel fazia só coisa má. E ela perseguia Elias e tal. Então, é por isso que ele está dizendo que os executivos da Disney são Ahabes. Porque eles não fazem nada para proibir a Jezebel de fazer isso. Eles me toleram e eu faço o que eu quero. Há 65 anos, a Disney foi governada por quatro leis. Saúde, curteza, show e eficiência. Em 2025, eles adicionaram mais uma coisa. Inclução. Em 2025? Não. Agora, todas as sexualidades, todas as gêneras, todas as religiões precisam ser incluídas. O que é realmente estranho. Porque se você não tem uma vacinação e quer falar sobre Jesus, não parece que você está incluído. Eu estou só colocando isso lá. Ai, meu Deus do céu, cara. Anti-vax. Anti-vax, precisa de inclusão? Não. E eu já digo uma coisa que não, porque eles deixaram a Letitia Wright em Pantera Negra 2, apesar dela ser vocalmente anti-vax. Ah, não podia. Ela não foi demitida, ela continuou lá. E Cristão precisa de inclusão? Cristão precisa de inclusão? Cristão é um grupo excluído? É um grupo excluído muito. É um grupo minoritário? Aham. Aham. Vergonha alheia, cringue. Se bobear é o monar que está nessa plateia aí. Bem-vindos, homens e mulheres, homens e garotos. Pronouns gêneros estão agora no Disney. Eu não sei se isso é verdade, não. Também não. Mas é uma forma de respeito também, né? Claro. Tu não tem que sair assumindo o gênero de ninguém. Eu estava vendo que está tendo uma trend no TikTok, que é muito engraçado. Que é os caras indo xingar as pessoas e dizendo assim, você não é uma mulher, Deus te criou um homem e você nunca vai ser uma mulher de verdade, não sei o quê. E aí, tipo, é um cara hétero normal, só que com o cabelo comprido. Aí o cara dizendo, meu, por que tu está sendo transfórtico comigo sendo que tu nem me conhece? Tipo, tu está sendo transfórtico, tu já está sendo idiota, tu está vendo uma coisa em mim que não existe, que é o fato de eu ser, eu sou homem e sou hétero. E eu não sei o que tirou essa ideia. Mas ele diz assim, está tendo uma galera fazendo isso, assim. No Disney Plus, eles estão removendo filmes como Dumbo, Peter Pan, The Aristocrats, A família Robison, Lady and the Tramp e Jungle Book. Mas aqui é o que você vai encontrar, esse cartão no Disney Plus. Não sei se isso é verdade, não. Não é verdade, todos isso aí estão na Disney ainda. A única coisa que eles colocaram é um aviso. Dizendo que aquilo representa a época. Isso. E Little Demon foi retirado. Diferente do que ele está dizendo aí. Uma mulher, inclusive saiu do Star Plus, estava lá no Star Plus e saiu. Ela está pregada. Só entrei para dizer que Jesus humilha Satanás, diz a Lilian Gales. Jesus humilha Satanás. Oh, 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 yeah. O Jared disse aqui, eu sou o homem e eu sei, tá ligado? Se eu quiser botar um crópede, foda-se. Mas aí o gambit de crópede é o fim da picada, né? Com o bebê do Satanás. É um contrapeto da Incarnação. Ela 13-year-olda é o Antichrist. Isso não é entretenimento. É evangelismo. A mulher que é a voz da filha da 13-year-olda Antichrist é um pagã. E ela disse, e eu digo, eu amo que nós estamos normalizando o pagã. Qual é o problema? Qual é o problema? Sempre esse papinho idiota. Ai, estou sendo perseguido. Sempre esse papinho idiota. Estamos sendo perseguidos. Sempre esse papinho idiota. Que papinho idiota. Papinho cansado e idiota. Estamos sendo perseguidos. Ai, eu sou crente e estou sendo perseguido. Ai, estamos perseguindo. Ai, olha aqui atrás de mim. Não tem nada atrás dele, assim. Estou sendo perseguido. Eu não vou olhar para trás porque estou sendo perseguido. Aí está lá ele correndo do nada. Oi, Hazel. A gente está vendo o Mark Driscoll, que é um pastor evangélico americano, falando mal da Disney. Que a Disney é satanista. É um dodói aí. Disney é full of demons. Alguns de vocês perguntaram essa pergunta e eu acho que essa pergunta... Isso é uma parada muito boa para você ganhar o engajamento da sua plateia. Diferente de nós, que realmente estamos sendo perseguidos pelo TikTok nas nossas lives, tá? Então, vocês têm que entender isso aí. Estamos sendo perseguidos. Nos deem a sua força, sabe? Nos deem o seu like e compartilhem o vídeo. Porque nós estamos sendo perseguidos, estamos sendo muito injustiçados pelo TikTok. Mas é tu dizer, assim, que nem ele está falando ali, que tipo... Ai, vamos derrubar a gente aqui do YouTube. Porque a gente falou verdades que eles não querem ouvir. A motivação é muito razoável e eu acho que é necessário ser a resposta. Qual é a motivação? Qual é a motivação? Alguns de vocês pensam, ou alguns de vocês questionam... Isso é maluco? Isso é cruel? Isso é maluco? Isso é maluco? Isso é maluco? Não. Isso aqui que é a motivação deles, aqui, ó. Ó. E sabe o que é odioso? Ficar dizendo que homossexual vai para o inferno. Para mim isso é odioso. É. Entendeu? Isso é por o quê? Sei lá, não entendi. Amor. Ele inventou essa parada do Espírito de Jezebel. Para ele poder dizer que foi o Espírito de Jezebel que fez ele agredir sexualmente mulheres? Para dizer que qualquer mulher que pensa por si própria está controlada por um Espírito de Jezebel. Hum, claro. Eu sou um pai. Eu tenho cinco filhos. Nossa. 17, 19, 21, 23, 25. Dois estão queridos. Dois estão no colégio, um está na escola. Um está se envolvendo ontem. Ninguém persegue a Maria. Eu acabo com a pessoa, diz o Jonas Godoy. Então, foi uma boa noite em nossa casa. A gente vai formar o nosso exército aqui. A gente vai chamar eles de pessoas livres. E aí a gente vai comandar uma guerra santa para limpar o Brasil dos crentes. Junto com as minhoca do exército. Esse é o pastor Mark Driscoll. Pastores vão entrar na ministra por a mesma razão que os avanços colocam em uma roupa. Ou os professores vão entrar em uma sala. Isso, aham. Ai, com certeza, é. O pastor entra para o ministério e não é para ganhar dinheiro, né? Imagina, é para fazer o bem, para salvar as pessoas. É a mesma razão que a nurse coloca os escravidos. As pessoas estão perdendo e nós estamos aqui para ajudar. Isso, aham. Criando, encontrando espantalhos, né? E vozes expiatórios para sofrimento deles. E odiando as pessoas que são minorias. Obrigado, irmão. E no final do dia, no final do dia, se algo está perdendo as pessoas, é agradável para deixar que isso continue? Ou é o maior agradável para dizer que eles se perca? Essa é a minha questão. Tipo, quando eu vá para o médico, por exemplo. De novo, eu estou fora das minhas notas. Mas, todo mês em um tempo, ele me diz coisas que são muito ofensivas. Mas ele está tentando me ajudar. Como ela é? Quem ela é? E o doutor não te diz coisa ofensiva quando ele diz que você tem câncer. Ele não está tentando te ofender. Não é uma coisa ofensiva. É a verdade dos fatos. E é o que você precisa saber para melhorar. É, você tem que parar de comer bacon. Até porque se o médico for ofensivo contigo, você vai mandar ele cagar no mato e vai procurar outro médico que vai falar isso da forma correta. E talvez até vai processar ele. É, exatamente. Não tem essa. Ele tem que ser ético apesar de tudo. Agora dizer que eu falei, ah, eu não mato. Então, como é que vai? Pelo amor de Deus, gente. Isso não acontece. Inclusive, a gente estava vendo um vídeo do Ethan News Online, que é um canal muito bom que a gente segue. Foi ele, né? Que estava falando sobre... Ou foi o Genetic Modified Skepti. Não, foi o Genetic Modified Skepti. Que estava falando sobre a questão que... E as pesquisas... E o Rationality Rules também estava falando sobre isso. É. Sobre essa questão deles falarem que... Que ele fez com o Forrest Valcaia. Ah, é verdade. Lembra? Foi muito boa. Muito boa discussão dos dois. Muito boa discussão dos dois. Basicamente, as pesquisas mais recentes mostram que... A maior parte das pessoas que fazem a transição estão plenamente satisfeitas com a transição que elas fizeram. É uma minoria muito pequena que se arrepende de fazer a transição. Muito pequena mesmo. E a maioria delas... Vamos dizer assim, as que mais tem problemas com depressão e tristeza não é por causa da transição. E sim por causa que a família deles abandonou eles. E não deu nenhum tipo de suporte para eles nesse processo. Todas as que fizeram a transição com suporte familiar estão super satisfeitas com o que fizeram. É que tipo, eu acho muito engraçado que eles dizem assim, ó. Um homossexual tem 70% de chance a mais de ser deprimido. Como se isso fosse culpa da homossexualidade e não da reação das pessoas à pessoa ser homossexual. Exatamente. Sabe? Então é a mesma coisa que eles usam para transgênero. Crianças ou adultos transgênero têm tantos mais chances, por cento de chance, de desenvolver depressão. Não é porque eles são transgênero. Né? Tipo, oi? Se toquem? Mas é muito difícil, né? E eles distorcem os dados que eles têm também para tentar mostrar o que eles bem entendem. Gente, like no YouTube, pessoalzinho lindo do YouTube. Alguém falou aqui que Deus era... Deus é de direito e Jesus é do pessoal, né? Mas uma coisa que a gente viu naquele documentário do Satan's Guide to the Bible, que eu acho bem interessante, é que assim, Deus era bem filha da mãe mesmo no Antigo Testamento. Isso a gente não tem como negar. Mas Jesus, se a gente parar para pensar, no Antigo Testamento não tinha inferno. Deus matava as pessoas na terra. Jesus manda as pessoas para o inferno, né, galera? E elas queimam no inferno para sempre, daí, né? Tem que levar isso em consideração também. Jesus era legal, mas naquelas, né? Mas é bem que não é Jesus que fala também, tá? Eu tô falando aqui, baseado no que eles disseram, mas Jesus não fala mais ou menos sobre o inferno. Não fala sobre o inferno. É isso aí? Just so you know, eles vão estar tomando o tempo inteiro. O inferno é o tempo inteiro. Porque você está lutando com a gravidade. E a criação. O que isso faz com a sua mente, seu corpo, sua alma? Nós não sabemos, é um ótimo experimento e não está indo bem. Ah, tem gente que toma remédio a vida inteira por diversos motivos. Minha mãe teve câncer há anos atrás. Até hoje ela toma hormônio. Porque se ela não tomasse, ia dar tilt no corpo dela. Sim, as pessoas vão tomar isso para o resto da vida, como diversas pessoas tomam remédios para o resto da vida. Por exemplo, insulina. Pessoas diabéticas vão tomar insulina para o resto da vida. Entendeu? Não é inerentemente uma coisa ruim então tomar um remédio para o resto da vida? Não entendi uma coisa. Para quem não acredita em Deus, você não tira Deus nas suas falas. Bom, aí tem um monte de coisa a respeito disso. Tipo assim, eu fui criado durante 20 anos na igreja. O que eu faço aqui na internet, que eu gosto de fazer na internet, é falar sobre esse assunto para esclarecer para as pessoas que tipo, elas não precisam ficar tornando toda a vida delas, girando toda a vida delas ao redor de um Deus que suposta, que elas acreditam que existe. Como eu não acredito, mas eu consumi muito isso durante toda a minha vida, eu gosto de falar sobre esse assunto para que mais pessoas enxerguem da maneira como eu enxergo agora. Por isso. Mas eu não fico fazendo isso fora daqui. É só na internet que a gente faz isso mesmo. Mas eu gosto de falar sobre... Eu gosto de falar sobre a ideia cristã porque as pessoas, os cristãos, não entendem o que eles mesmos falam. Sabe? É isso que eu gosto de falar. Eu gosto de questionar a lógica interna deles. Assim como eu gosto de fazer isso com Tolkien, eu gosto de fazer isso com a Bíblia também. Eu gosto de questionar a lógica interna. Como é que tu adora um Deus que vocês dizem que é bom, mas ele deixa todo mundo queimar no inferno Ah, mas ele dá uma chance. Beleza, mas se ele é bom, se ele é bom e ama todo mundo de verdade, por que ele deixa todo mundo queimar no inferno? Eu gosto de ver as pessoas pensando. Vamos ler um pouquinho os comentários do YouTube. Luan Cordelia disse se fariseus é um fichinho perto dessa turma abençoada. Pois é, esse aí é um dos piores. Se você sabe em inglês, procurem outros youtubers falando sobre ele porque ele é uma pessoa horrível. A Luana Moreira disse Quem me dera ter apoio da minha família na minha transição. Ah, sinto muito, Luana, mas eu tenho o nosso apoio. A Lílian disse Oi, Lílian, tudo bom? Faz tempo que tu não aparece. Estou deprimida por gostar de hétero. Polêmica. Exatamente. Hétero, eu posso te garantir que hétero tem muito mais depressão do que homossexual. Só que a gente a gente tem essa essa cultura do mimimi, sabe? tu tá triste. Tu não tá deprimida, tu tá triste. Tu não pode mostrar teus sentimentos. Tem que sempre estar forte, tem que trabalhar e as pessoas meio que suprimem isso. RK disse, de novo, vou dizer, a Disney já apoiou leis anti-LGBT no Zéu e o que eles falam? Nada. É. A Luana disse eu estou de acordo e agradeço ao universo por ter nascido em família budista. O Leonardo falou falar que uma pessoa tem câncer de útero é uma coisa. Falar que a pessoa tem útero é outra. Ah tá, ele tá falando com o Tiago. É aquele negócio daquele dia que Deus ser bom e todo poderoso não se pecar absolutamente nada pra ele. É isso aí. Vamos continuar aqui. E tem mais uma coisa, né? Porque tipo assim, ó, pra vocês terem uma ideia, tá? Eu já falei isso várias vezes, mas isso aqui é que nem rádio. Eu tenho que ficar repetindo a informação várias vezes. Quem cresceu com a igreja como eu cresci, a dificuldade que tu tem pra conseguir se afastar de tudo que tu acreditou a tua vida inteira é absurda. É basicamente assim, tu pegando toda a noção de mundo que tu teve desde que tu nasceu e tu destruindo ela e tu ficando sem nada pra te apoiar. E aí tu tem que começar a construir tua própria visão de mundo. do zero. Sem ajuda de ninguém. Sem ninguém te influenciando. Por isso que eu acho tão importante ficar falando e repetindo e mostrando essas paradas. Porque as pessoas que estão nessa situação precisam de ajuda pra tentar achar seu pé, achar seu chão. E como eu ouvi muita gente que me deu uma direção pra procurar a minha verdade. essa verdade não vai ser necessariamente sair da igreja. É, não é. Mas é entender que questionar certas coisas não é ruim. Exatamente. Sabe, não é ruim. É, tu pode questionar. Porque, por exemplo, a Isabelle não saiu da igreja. Não. Ela saiu da igreja que ela tava antes que era uma igreja ultra conservadora. Isso. E ela notou que aquilo lá não combinava com o estilo de vida dela e com as coisas em que ela acreditava. Isso. Então, ela procurou outra igreja. Isso. Isso é normal? Isso aí. Acho que todo mundo tem que falar, sabe? Uma vez eu acredito que nós, candomblessistas, estávamos perseguindo os cristãos. Pelo amor de Deus, né, gente? Como eu aprendi no curso do MBL. Sempre questione. Amei. 50 tons de inferno, 365 de infernos. Não é questionar quando diz pelo amor de Deus. Ah, mas é que nem a mania, né? É figura de linguagem. Isso a gente não vai perder nunca, né, gente? Não tem o que fazer. Ainda mais quando a gente cresceu na igreja, a gente ouve falar, a gente ouve as pessoas falando isso na TV, a gente lê nos livros. Eu nunca vou falar pelo amor de Darwin. Pelo amor de Deus. Não, acho ridículo. Não, 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 é ridículo. Perspectivas, ideologias e sexualidades. E em alguns lugares hoje, nós não vamos nem contar os seus pais porque o professor sabe melhor que a mãe. Agora, pastor Mark, obrigado por... Tá aí esse cara completamente escroto. Vamos comprar a merch dele aí, ó. Real Fate Camping. Volta pra baixo. Ah, eu não vi. Mug. R$85,00. Você não quer uma mug dele? R$175,00 um boné. I no longer support Disney. I will never go to Disneyland, Disney World, or Disney Cruise. I will never support the swicked industry. Ai, parabéns. Que bom. Quanto menos pessoas pra apinhar a Disney, melhor. É verdade. É verdade.